Hoje eu vou mostrar pra você um conserto de piso vinílico que eu fiz um pouco diferente do que eu já tenho mostrado aqui no canal. Então se você quiser ver, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você em obra e vou contar pra você como aconteceu e por que eu fiz do jeito que eu fiz. Olá, se você está aqui por primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda ao maior canal que fala e mostra tudo sobre piso esquente aqui do YouTube. Eu fui chamado pra fazer uma instalação de rodapé em uma obra onde eu tinha instalado um tempo atrás piso vinílico, que era numa sala de pilates. E a cliente, na entrada do salão dela, ela resolveu fazer uma sala de diólogo e ela me chamou pra poder ir lá colocar rodapé. E aí eu fui pra poder instalar rodapé. Então eu levei só as ferramentas pra instalação de rodapé. Só que quando eu cheguei lá na obra, eu me deparei com um estrago e pelo tamanho do rompo eles derrubaram alguma barra de ferro em cima do piso. E danificou de uma maneira bem feia ali uma peça do piso vinílico dessa cliente. Só que ela não tinha me falado nada e provavelmente ela ia deixar desse jeito. Ela só tinha me comentado a instalação do rodapé. Tudo bem, eu vi aquela situação e prossegui, fiz o meu trabalho, que foi instalar o rodapé. E eu como instalador, né, olhando aquele estrago ali naquele piso vinílico, falei, eu não posso deixar esse piso desse jeito. Mesmo que ela não me chamou pra fazer essa instalação, eu não vou deixar esse jeito. Aí o que eu falei? Vou fazer a troca de uma maneira que eu possa, né, com as ferramentas que eu tenho em mão aqui agora. Eu poderia ter tirado toda a peça e eu não tirei. Então, vamos pro vídeo, vou mostrar pra você como foi que eu fiz a troca e depois eu vou explicar o porquê que eu fiz esse conceito dessa maneira aí. Então, bora lá! E na cliente, eu vou colocar a rodapé aqui, ó, no quartinho ali e eu vi aqui, ó, que o pessoal estouraram, né, o piso dela. Tá vendo? O pessoal veio trabalhar aí, não sei, acabar estourando. Então, eu vou aproveitar, já falei pra cliente que se ela tinha piso sobrando, falou que tinha. Então, agora eu vou trocar pra ela e vou fazer um esquema aqui. Diferente do que eu faço sempre. Música 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 Bem, como você viu aí, né, eu resolvi a situação. Não fui chamado pra isso, mas eu não poderia, né, como bom profissional, mesmo que eu não fizesse esse conceito nesse dia, eu voltaria depois. Mas por questão de tempo, mas por questão de tempo, eu fiz o que deu pra mim fazer ali, com as ferramentas que eu tinha em mãos. Então, por que que eu fiz esse corte no local aí? Porque se eu fosse levantar, porque se eu fosse levantar a peça inteira, poderia acontecer o seguinte, na época quando eu instalei esse piso aí, a massa que eu coloquei foi massa PVA e não foi alto em bilante. Se você puxar uma peça de piso vinílico sem o soprador térmico, que eu não tinha levado, como eu não fui preparado pra esse serviço, poderia acontecer de soltar alguns pequenos pedaços, né, da massa PVA e vir grudada no piso. E aí eu teria que passar outra massa pra corrigir e tal, pra poder resolver a situação pra essa cliente. Só que daí eu optei por levantar só ali, pra exatamente evitar que acontecesse isso e eu pudesse consertar e não deixasse aquele estrago ali no piso da cliente, né, e ficar um negócio feio. Então, foi a melhor opção que eu vi no momento e deu pra mim resolver essa situação. E a cola que eu usei foi a cola AC, 5.000 da ProFix, geralmente eu uso pra colar rodapé, mas nesse caso aí, usei pra fazer essa fixação, né, desse pedaço de piso e ficou bom. A cliente ficou contente, ficou melhor do que estava, né, fato ela ia deixar daquele jeito ali. Então, por isso que eu optei por essa opção de troca, mas normalmente o correto é usar o soprador térmico e tirar a peça toda, né. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e não esquece, confere os links aqui embaixo no vídeo que tem curso, tem material, tem produto que você precisa da sua obra, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui!